Olá, meninas, tudo bem com vocês? Cristina da Emanuel, seja muito bem-vinda de volta aqui ao canal, e você que tá chegando agora, agorinha, seja muito bem-vindas também. E olha só, meninas, o que eu tenho trazendo aqui pra vocês. Essas duas peças lindíssimas, pode ser em conjunto, você pode comprar o conjunto, você pode comprar as peças separadamente, já está disponível. Do M ao GG, é a saia sino, a saia em sino, saia sara, meninas, olha só que lindeza. E a blusa em crepe de seda, as peças são vendidas separadamente, mas você pode aí fazer o seu conjunto. Olha só que lindeza, cores super atuais, já tá disponível aqui no Emanuel Magazine, a saia é no cor ecológico, o forro da saia é aquele forro que não machuca, não pinica, tem um zíper invisível aí na parte de trás da saia, e olha só quanta lindeza. Disponível nessas cores que vocês estão vendo aí no vídeo, e as blusas manga 3 quartos também. Esse tecido da blusa é o crepe de seda, tamanhos disponíveis da peça, do M ao GG. Lembrando que a saia e a blusa, o GG veste até o tamanho 46, tá meninas? Já está disponível, lembrando que a Emanuel é de São Paulo, e eu envio pra todo o Brasil. Olha só quanta lindeza pro dia das mães, hein? Tá linda demais, você consegue aí fazer o seu conjunto, a sua pedida de conjunto. Pode colocar a saia bordô com a blusa bege, pode colocar a saia terracota com a blusa rosê, você faz o seu conjunto, que as peças são vendidas separadamente, tá bom meninas? Já está disponível. Printa a foto pra gente saber, olha a saia aí que tem as marias, também tá disponível. Printa a foto pra gente saber qual conjunto você escolheu, e manda pra gente, vai ficar o link, vai ficar aqui abaixo do vídeo, tá? Não esquece de deixar o seu joinha pra fortalecer o canal, e eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo meninas e até o próximo. Um beijo meninas e até o próximo vídeo.